Pessoas acima de 55 anos que vão receber a terceira dose devem apresentar a cópia do CPF e a do comprovante de vacinação das doses anteriores no dia da aplicação. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização em Caruaru, Tatiana Lino, reforça a importância de completar o ciclo vacinal. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde e o município de Caruaru, seguindo as normas preconizadas, reduziu o intervalo da terceira dose para quatro meses. Os grupos contemplados são profissionais de saúde e pessoas a partir de 55 anos. Então, é importante verificar o cartão de vacinação e as pessoas que já estiverem em um período de tomar procurarem algum posto de vacinação o mais rápido possível para completar o esquema vacinal. Lembrando que essa medida previne casos graves de coronavírus. Então, é importante que as pessoas não deixem o calendário vacinal incompleto. A coordenadora explica que para os imunossuprimidos os prazos continuam os mesmos. Também estão contemplados os imunossuprimidos, só que o intervalo não foi alterado. Para esse grupo, que são pessoas que fazem tratamento de câncer, que fazem hemodiálise, o período continua o mesmo, que é de 28 dias, o intervalo para a dose 3. A imunização da dose de reforço está acontecendo no Espaço Cultural Tancredo Neves e na ação de vacinação noturna na Via Parque, em frente ao INSS. Para receber a dose, não é preciso realizar o agendamento. Patriota Júnior, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.